Com vocês, Tia é o Rap Ei, me interno, hein, meu interno Grito, eu berro, tudo externo Me congela, vejo a seta Não acho certo Eu grito, eu berro, tudo interno Descongela Livro sem conteúdo Terra fértil na miséria Um brilho muito forte Maioria não enxerga O tempo eu sei que voa Uma luz pode se apagar Lágrimas podem transparecer O sorriso pode se esconder Tem que se cuidar, tem que se envolver Tem que acreditar, eu vou com você Casarão, atirei, preocupa a dinheirinha, tamo junto Ei, 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 ei Um estrela não ilumina o céu Não deixa ela brilhar sozinha Não deixa ela brilhar sozinha Uma estrela no ilumina o céu Não deixa ela brilhar sozinha Não deixa ela brilhar sozinha Solidão não cai bem Sofrimento é demais Não pode ser o fim Estique a mão aqui Solidão não cai bem Sofrimento é demais Não pode ser o fim Estique a mão aqui Levanta os meus braços me ajude a levantar Me tire da cama posso ser seu avatar A voar abrir a devorar o luar Quero que quero que quero tudo no olhar Quero navegar encontrar e um lugar Flores e flores nossa fragancia respirar Quero conectar me desconectar Me diz como é que tá me diz como mudar Longe do lê 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 lalaiá Viagem aprender entender avançar Avanço no viver bom vivão respirar Sem medo de correr vou correr me achar Solidão não cai bem Sofrimento é demais Não pode ser o fim Estique a mão aqui Solidão não cai bem Sofrimento é demais Não pode ser o fim Estique a mão aqui Uma estrela no ilumina o céu Uma estrela no ilumina o céu Não deixa ninguém se apagar Não deixa ela brilhar sozinha Ilumina seu mano Suas minas Suas irmãos Suas irmãs Suas irmãs A família Tamo junto Real tá na casa Uma estrela no ilumina o céu Certo? Não deixa ela brilhar sozinha Não deixa ela brilhar, sozinha Solidão não cai bem, sofrimento é demais Não pode ser o fim, estique a mão aqui É isso aí pessoal, tamo na educação porque tá filmando Tá filmando! Tamo junto! Tchau!